Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Cara, leva o custa, cai o Fallen também. Fica num 3 contra 2, cai o NG e Fer de novo. Outmatic, é a última esperança, ele vem lá pelo bombe. O Fer já encontrou, vamos ver. Bala na cara, ponto do MBR. É verdade, tem essa também. E agora o Fer, atropelado, mas consegue levar o dele. Cai o Fallen e cai o Meier no mesmo segundo. E o Taco precisaria de uma kill muito rápida aqui pra poder acreditar no round. Ele fica de olho ali no cantinho. Nossa senhora, cara. O Fallen, cravado, vem a Molotov pra tirar ele da posição. Ele vai recuando, desculpa, aberto. Viu, o jogador entrou agachadinho. O Fallen tomou, mas Manito tá ali de olho. Bela bala pra cima do som. Do outro lado, KNG consegue. A pesca pra cima do BNT, é Tina B. Ali da... Dessa varandinha aqui, da varanda, tem a brechinha. One way smoke pra ele. Faz a Molotov no carro. Quem tá por ali é o Fallen mais recuado pro fundo. O custa vai abrindo pra cima dele. Fallen consegue pegar. E agora de lado, cai. O Mayer, Deps, vai tentar o plant. Muito cego. E o verdadeiro finaliza. Mesmo com o Cusco vai encontrar. Mas não finaliza. O Feira aparece do Andame pra levar o Deps. E agora, Taco consegue levar o custa que vinha pelo escuro. O Feira acaba eliminado. Mas é um 4 contra 3. 10 segundos no relógio. Só não pode deixar plantar. KNG, uma kill importantíssima. C4 tá no chão. E agora? Taquinho pega de lado. Maroto, Outmetic. E não vai dar mais tempo pro som. Consegue pelo menos deixar a equipe do MIBR na vantagem. E já viu o Deps ali na varanda. Fallenzão capturando. Custa. 5 contra 3. Excelente início. Vamos ver. 3 jogadores chegando aqui pelo escuro. Taco já consegue levar o primeiro. Era o jogador miado. Vem a Gaizinha. Muito bom. O som também. Tá só a capa da Gaita. E agora é pra finalizar. É o KNG que faz o churrasquinho ali do som. Levou o Deps na Alp. E outro jogador se não passa nada. Aí. E agora o Fer. Que isso, Fer? Segura o primeiro. O segundo tá miado. Vai de Eagle. O som com apenas nada de vida agora. Ai, 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 ai. E aí. Olha o Taco. Campeão. Meu amigo teve a chance. Mas resolve na bala. Não quer perder a kill, né, Taquinho? Mas ainda é um 5 contra 4, cara. E já tem muita gente da Gengi por aqui. Olha o pecinho pro Benetet. Também surpreender ali pelo Bomb. O Meier já tá com 24 agora eliminado pelo Automatic. Caramba. Tá complicado aqui esse round. Cai também o Taco. Feira eliminado. Nossa senhora. Não tiramos um de dano dos caras. Olha o Taco. Que isso? O Taco avançou nesse Smoke. Vamos ver se ele pode surpreender. Ele fica agachadinho. O Deps já viu ali a cabeça careca. Mas ele consegue levar o som. Faz a primeira kill. Tá carregando. Vamos, Meier. Encaixa ali o spray. Leva o Deps. A B é nossa. O Fer tá pelo meio ainda. Pra cortar a rotação. Encontra o Benetet na varanda. Olha o som, cara. O Falenzão tentou buscar essa aqui. O rápido ali. Cedo no round. Mas é ele que acaba caindo. E agora o Deps. Segura o dedo. Som no buraco. Foi buscar o no meio. Busca o Nabe. Agora o Benetet e o Deps. Meu amigo. 16x8. O mapa da Gengi. 16x8. Isso é porque você também. Vai tentando encontrar, encosta no primeiro E é eliminado, não leva ninguém 5 contra 3, vem Avanço rápido agora do MIBR pra esse bombear O som deixa Smoke ali avançada Vai tentar marotar no bomb 30 segundos pra plantar, que isso Fer? Vá que shot HS importantíssimo Agora pra liberar completamente o bomb C4 plantada Ah não, é Smoke pro Pro corredor mesmo, pra bloquear a visão do corredor E entrada pela rampa, o T-Matic Consegue aqui pra cima do taco, vem mais um Na mira dele, o Fer ficou parado, facilitou o trabalho dele Incendiara do som Pra tentar impedir o plant, Benetete avança Na Smoke, o T-Matic Leva o Fallen, na verdade acho que ele errou a Smoke Agora que eu tô vendo ali O KNG também acaba eliminado E é 4 contra 2 Pra tentar surpreender quem chega da rampa O Fallen e o KNG já viu a ponta da arma Se entregou no spray O Fallenzão Salvo o KNG Consegue essa kill O KNG com 15 de vida O T-Matic também já foi explotado O Fallen passa pra plantar O KNG consegue essa kill E agora é 4 contra 2 Round muito bom Aqui pro MBR Vamos ver, Merno já avançando Em direção ali ao escanteio O Fallen pega o custa Merno leva o Depps O Fer ficou pelo caminho Mas a vantagem é nossa 4 contra 3 E o Molotov por ali também Ele tenta aproveitar uma brechinha Mas o KNG encontra Benetete também eliminado Varadão do Manito Importantíssimo abate O KNG avança Sensacional KNG 3 contra 1 agora Não conecta O Taco fica esperando Passa de lado o som O Taquinho Mais uma kill importante O Depps chama atenção Consegue aqui o Benetete KNG faz a troca agora É só o Depps contra 2 23 segundos Ele pode tentar o Plant A Smoke vai acabar agora Ele vai plantando não Fake Plant Chama atenção Ninguém aparece Equipe do Mi BR Inteligente E agora sim Esmoca Clica de novo O KNG Ele fica preso na Esmoca Tá com 2 de vida Mesmo assim o Fer Consegue segurar o spray Pra levar o som 3 contra 2 O Fallen crava Passou pela mira dele Ali o Benetete Automatic Com apenas 29 de vida Não tem granada A equipe brasileira Mas os 3 jogadores Escondem o Fuzikit Clica na C4 agora KNG Bela bala Pega o primeiro Pega o segundo Salva no KNG Salva nós Clica na C4 O Depps vem chegando O Fer Já se entrega pra ele Sobrevive ainda Som em Benetete Que que é isso Fallen Consegue levar o Benetete Agora É só o som ali no cimento Leva o Fer Mas é trocado Tem o Fuzikit No Fuzikit no Fallen Que susto Meu amigo Vai dar no último Segundo Pelo amor de Deus E parece que foi Bang CT Que deixou o Mern Cego O Fer consegue Ou foi do próprio som O Fer consegue Levar o som Benetete faz a troca 3 contra 3 E tem ainda O KN Encaixa os disparos Leva o custa Tem mais um Benetete Tava cego KNG de novo Bala na jaca dele 3 contra 1 É só o T-Matic E o KN Vai na caça Pra finalizar De costas KNG 4K no round Primeiro round De possíveis 30 No tempo regulamentar E já vem uma passagem De 3 jogadores Pro fundo Custa Pega o primeiro KN faz a troca Rapidamente O Mern acaba sendo eliminado A C4 Ai KN No capricho Ali no detalhe Ele consegue O Fallen Traz 2 Jogadores Fallen Trabalhaço dele KNG agora A C4 tá caída Mas a informação Do som E o KN Passa E dá na cara É ponto É per E a smoke Vem a flashbang Tá completamente Cego Benetete Na passagem Agora a Fer A flashbang É ótima O som Não tem a precisão Da mira Cai nas mãos Nas perigosas Mãos do Fergod Porém o Custa Entre vagões Consegue essa eliminação Que puxada Ridícula Do Custa E agora o Outmatic Cai nas mãos Do Mern O Custa Fica ainda preocupado Aqui no Entre vagões O Meijer Nasce a eliminação Pelo Varado Vai sobrar somente O Debs Caiu em cima Mas olha o KN Dá tudo pra isso Eu achei que ela tinha Queimado o Benetete Mas não tava queimado E o Custa sim Esse queimou um pouquinho Mas o avanço Do Meijer Acaba sendo punido E de repente Ao mesmo tempo Cai em todos Os outros jogadores 8x3 Acaba se expondo Um pouquinho a mais A gente vê ali A câmera Onde o Fergod Emplacou aquela eliminação O Fallen fez barulho O BNT Vai marotar Pra cima dele Sentindo que o Fer Vai amassar esse round Já conseguiu Mais uma killzinha Tem Nossa senhora Que puxada E o KN Fecha o papo O taco na sequência É derrubado O taco cai Também o KN Uma baguncinha Organizada Fallen Ele vem Aqui pelo Bombsite Fato é Que o verdadeiro Nesse momento Não tem Granadas Ele tá na C4 Clicou Outmatic Ele vai direto Fallen Meu Deus Linda Monstro Monstro Com flashbang BN7 A senhora Procurando KNG Tem que tomar cuidado Dentro do Bombsite O KN Um monstro Um ídolo Um deus Leva dois Jogadores Fallen Traz a dele Mayen Capricha MIBR Vamos rumo a 5 Mappoints No Forest Tem a informação Agora do BNT Lá vem ele Buscando um 1x3 Agora A gaezona Quase Agude Dois jogadores Na tela Vassoura neles 15 a 10 Guizão Agora que o custa Aparecer O fato é que o taco Escuta Causa bastante dano Ele rotaciona Pega o primeiro Quase Que ele leva o segundo Fertar dentro do Bombsite Ninguém sabe Verdade Fertar dentro do Bombsite Fallenzão Impressionante Ele garante uma eliminação Tem agora o Fer Pra tirar o Plante Tá muito miado Pelo teste Fechamos E é ponto E mapa do MDR Que round monstruoso